E cartilho! Vai DJ! Zero! DJ Zero! Pode, pode, pode! Toma nos peitos! O rei do porra! É sexta-feira, avisa lá do grupo se já pode Ou tá cedo, ou tá cedo E palma quente na gelada Eu ativei o modo medo E eu não tenho culpa Se elas querem o Ricardinho aqui Fumaça pro alto Carrapeta vai subir Chamada, pressão Hoje é só cardão Sentando, chapada E olha só cardão Salapada, nada, nada Sentando, chapada Sentando Hoje, hoje, hoje Hoje tem mel Como é que tá? Time das placas Hoje é só cardão Eu falei Adê! 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 É sexta-feira, avisa lá do grupo se já pode Ou tá cedo Ou tá cedo É docinha E eu ativei o modo Aqui é dança assim Como é que é, Xô? Já dança aqui Dança com o Chico, 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 Chico Eu não tenho culpa Se elas querem o Chico Usar com medo Mas o swing é aqui, ó O swing é aqui Chama a atenção Hoje é só cardão Calabar Hoje é só cardão Hoje é só cardão Hoje é só cardão O nome dela aqui, Chico, Pau Hoje, hoje, hoje Hoje tem mel Como é que tá? Meu preferido Hoje é só cardão Lá, 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 lá Tem mel Tem mel, não chamara Tem mel, não chamara Atenção é cardão Bequimfe Estourou pro mundo Jovem estourado com qualidade Time das placas, bem bom JC Produções, bebendo, Gê, Gê Marela, parceiro Guilherme E o Tchou Sucesso Esse sucesso aqui tem condicional Rapaz, o só cardão É rei de memes, né? É a música rei de memes, não é? Em primeira mão Eu vou cantar o refrão Explicadamente pra você Que diz que não entende Eu cantando É, eu não entendo Cantada Hoje é só cardão Solapada Nas danadas Sentando chapada E sentando chapada Hoje é só cardão Solapada Aí no singue fica assim, ó Tiqui-ningu-tiqui E hoje é só cardão Mas solapada Nas danadas Sentando chapada E hoje é só cardão Solapada Nas danadas Nas danadas Sentando chapada